Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lista de convite do Nubank. Convite do Nubank, isso aí aprova realmente os clientes ou possíveis clientes do cartão do Nubank? É verdade que a lista de espera ou o convite que eu peço para o Nubank realmente aprova esse cartão? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora no canal. Antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no nosso canal. Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também que não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal. Vamos lá então falar sobre o convite do cartão Nubank, que muitos me pedem essa informação e a gente tem muitos vídeos pela frente. Então chegou a vez hoje do convite do Nubank, se realmente é verdade ou não. Vamos lá então. Pessoal, muitas pessoas, eu já fiz o vídeo do Nubank falando que o Nubank me reprova aí agora. O Nubank derruba o score. Vocês estão vendo aqui no vídeo aparecendo aí os vídeos que eu fiz de frente ao Nubank. E também chegou a vez agora de informar se realmente vale a pena ou não fazer o pedido de convite. Nós pedimos informações para a central do Nubank informando que mesmo eu recebendo o convite de pessoas que têm o cartão Nubank, estou sendo reprovado. A resposta foi, o convite não aprova ninguém. O convite não aprova ninguém. Então, o que acontece quando pede convite? Para que serve o convite? Então, o convite do Nubank, ele serve para criar uma base de clientes, né? Para possíveis reanálises do Nubank. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, muito claro, para que vocês entendam de forma clara o que acontece. Basta vocês olharem nos vídeos do canal do Nubank, que vocês vão ver milhares de pessoas pedindo o convite do Nubank. E por que que essas pessoas não são aprovadas? Deixa eu explicar para vocês uma coisa assim. Você imagina uma pessoa que comprou, fez compras aí com o cartão do Nubank, atrasou um mês, dois meses, atrasou 15 dias, 5 dias, e ele tem 10 convites. E o Nubank tem o histórico dessa pessoa, que ele é uma pessoa que atrasa suas dívidas. E ele pega e dispara um convite para você. Aí você recebe o convite dessa pessoa, que você não sabe, que é uma pessoa que atrasa as contas do Nubank. E aí você vai lá e prende seus dados, e pega o convite dessa pessoa e dispara. Aí vem a resposta em segundos, coisa de um segundo, dois segundos, três segundos, você foi reprovado. Vem a primeira mensagem do Nubank falando, parabéns, nova, e depois vem a outra mensagem do Nubank informando que você foi reprovado. Igual vocês estão vendo aqui no vídeo. Viu aí o que chega para vocês? É isso daí. Então o que acontece? Acontece que o Nubank tem a sua base, essas pessoas que tentam pedir cartão, então tem lá o nome, o CPF, o telefone e o e-mail. Baseado a esses dados que vocês informam, de imediato já te reprova. Aí você fala, poxa, o convite não ajudou. Aí você vai e pede para outra pessoa, reprova, pede para outra, reprova, pede para outra, vai reprovando. Você dá um tempo. Você dá um tempo, você vem e pede novamente um convite, e aí o Nubank te aprova. Você acha que foi pelo convite da pessoa que aprovou, mas não foi. Olha quantas pessoas foram aprovadas pelo Nubank sem convite algum. Eu, por exemplo, sem convite. O Marcos Paulo do canal sem convite. O Paulo de Muzambinho sem convite. A minha irmã sem convite. Então milhares de pessoas sem convite. O meu sobrinho sem convite. Por quê? Porque não é o convite que ele afirma isso, que o convite não aprova ninguém. O convite é uma base que vai se formar para a futura análise. Ou seja, o Nubank pode decidir mandar uma mensagem para essas pessoas que tentaram fazer o cartão e foram reprovados e convidando para fazer um novo cadastro. Pode acontecer. Lógico que pode. Como eu fiz o convite no final do ano, que muitas empresas podem enviar o cartão para vocês, ou vocês podem tentar pedir o cartão correto no final do ano, que pode ter uma grande chance de ser aprovado devido às metas de finais de ano que as empresas têm que entregar para as suas áreas distritais dentro da organização. Então comercial, administrativo, tem que entregar suas metas. Então o convite do Nubank não aprova ninguém. Tá certo? Vai ter alguns que vão falar, ah, me aprovou, o convite aprovou. Pode pedir que aprova. Papo furado. O próprio Nubank confirma que não aprova nada. Tá certo? Então, está esclarecido aí se o Nubank aprova ou não através de convite. Estou esclarecendo para vocês que não. Existe uma base para análise de crédito. O score do Nubank, o score do Serasa, o score do Boa Vista, o score interno, outras ferramentas de mercado que o Nubank tem. Ele é um cartão internacional, uma empresa que veio de fora. Tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao convite do Nubank. Hoje quero mandar um abraço para o pessoal de Goiás, Goiânia aí. O pessoal de Caldas Novas. O pessoal também aí de Florianópolis, Santa Catarina. O pessoal de Joinville, Santa Catarina. Ele está sempre ligado com a gente. Pessoal de Tubarão também, aí de Santa Catarina. Ligado aqui no nosso canal. Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero ter contribuído com vocês com esse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!